Minha amiga, tu já se perguntou por que às vezes temos expectativas irrealistas sobre um boy que você está ficando? Ou por que esperamos que ele sempre saiba exatamente o que fazer em todas as situações? Isso pode ser resultado de um fenômeno psicológico conhecido como viés da superestimação de habilidade. Como funciona isso? O viés de superestimação de habilidade é a tendência que a gente tem de superestimar nossas próprias habilidades e competências em comparação com os outros. Num contexto dos relacionamentos amorosos, por exemplo, isso pode se manifestar quando a gente espera que o nosso parceiro seja perfeito, capaz de resolver todos os problemas e entender todas as nossas expectativas. Então a gente acha que ele tem que entender a gente, que ele vai entender, afinal do dia, enquanto ele é meu homem, o homem tem que subir todas as minhas necessidades. Mas, Diego, isso é um viés? O que é um viés? Na psicologia, um viés se refere a uma tendência sistemática e previsível de uma pessoa para ela agir, ou interpretar informações ou tomar decisões de maneira parcial ou distorcida. Essas distorções podem surgir de várias formas, incluindo experiências passadas, crenças pessoais, influências sociais e cognitiva, entre outros fatores. Os viés podem ocorrer muitas vezes, minha amiga, em diversos aspectos da cognição humana, incluindo a percepção de memória, julgamento, tomada de decisão. Elas podem, inclusive, influenciar no que as pessoas interpretam as informações, como elas avaliam outras pessoas e situações, até mesmo como elas se comportam em determinadas situações. Seja o teu homem ou a mulher, né? Nesse caso, o viés da superestimação, ela funciona assim, ó. Por exemplo, imagina que tu tá numa situação em que uma mulher espera que o parceiro dela adivinhe o que ela tá sentindo sem que ela precise expressar os sentimentos por ele. Sabe? Aquela mulher que fica chateada, ela quer que ela saiba que o homem dela sabe o que ela tá sentindo. Ela pode estar subestimando a habilidade dele de perceber as necessidades emocionais sem comunicação direta. Ela tá de mau humor, ela tá chateada, ela quer que o homem saiba por que ela tá assim. Já passou por isso? Então, é importante a gente estar ciente que os sinais, eles precisam indicar que a gente tá caindo nesse viés. Isso inclui o quê? Se sentir decepcionado com o parceiro por não atender as expectativas, não comunicadas, no caso, ou atribuir a ele a responsabilidade pra resolver todos os problemas do relacionamento. Felizmente, há maneiras de lidar com esse viés de superestimação da habilidade, né? Dentro do relacionamento. Uma delas é praticar comunicação aberta e transparente com o teu homem, tá? Quando tu expressa claramente as tuas necessidades, expectativas, pode ajudar a não ter mal entendido. Então, para de querer achar que ele tem que perceber o que tu tá sentindo, por que tu tá chateada. Tu tem que ter comunicação aberta, senão não vai funcionar. Além disso, é importante que tu reconheça também, minha amiga, que somos todos humanos e, portanto, imperfeitos. Aceitar as falhas do parceiro também faz parte do trabalho em equipe, né? Pra superar desafios, a gente fortalecer o relacionamento e promover a conexão entre os dois profundamente. Então, em resumo, o viés de superestimação da habilidade pode criar, às vezes, várias expectativas realistas dentro do relacionamento. Mas recorrer à abordagem padrão de pensamento pode levar à relação de uma maneira mais saudável, tá? Então, assim, comunicação aberta. Para de achar que ele tem que resolver tudo ou ele tem que perceber o que você tá sentindo. Eu tô chateada porque uma mulher deu em cima dele. Às vezes, ele nem sabe. Você acha que ele tem que saber tudo. Isso estraga o relacionamento. Eu vi muito relacionamento acabar, eu me reclamar de muita esposa, muita namorada, porque eu atendo por causa disso. Ela sabe que eu acho que eu sei tudo. E não é culpa minha se ela tá se sentindo mal. Então, isso pode ocorretar em problemas no relacionamento, tá? E se você quiser aprender a lidar com o seu parceiro de forma muito mais saudável, Por exemplo, eu briguei com ele. Peguei ele curtindo foto de uma mulher no WhatsApp. Peguei ele curtindo foto de uma mulher no Instagram. Tem algum material que possa me ajudar a lidar com esse problema e saber como agir? Tem um material meu chamado de Método Feliz Pra Sempre, que eu mostro como você pode ajudar ele a lidar com esse relacionamento. Como você pode colocar ele nos trilhos. Como reagir ao homem? Como agir com ele da forma certa? Que faz o homem sentir que vai perder uma grande mulher após uma briga. Como fazer pra ele não fugir da briga? Ele realmente querer resolver a situação. Explico tudo isso muito mais e várias situações dentro de um relacionamento, dentro desse material. Eu sou mais de 10 mil alunas nos meus treinamentos, né? Nesse treinamento. Fora as mais de 50 mil alunas que tem no meu outro treinamento lá, que é a Best Seller. Se você quiser entender como funciona a mente masculina, lidar com o seu homem dentro do relacionamento, e não perder o teu homem por não saber como agir, porque às vezes a mulher perde um homem da vida dela por não saber como agir, não saber como funciona a mente masculina. Isso pode ser o seu manual de instrução pra lidar com a mente masculina. E ter um relacionamento mais consolidado. Eu quero te apresentar essa ajuda, essa solução que pode ajudar você a ter um relacionamento muito mais de valor, e não perder o relacionamento que você trabalhou tanto pra ter. Clica na descrição do vídeo e nos comentários que eu vou te ajudar neste material. Clica ali pra você adquirir e desbloquear o acesso agora, e eu vou te ajudar a restabelecer seu relacionamento. Um beijo e até o próximo vídeo.